e aí pessoal beleza bom hoje a gente vai fazer um top 5 um pouquinho diferenciado mas eu vou pedir 15 segundos pra você primeiro fala aqui celulares tv geladeira pra começar o que acontece a gabizinha que você assiste toda semana vai sair de férias então quem vai ficar do dia 27 agora de setembro até dia 4, 5 de novembro fazendo vídeos é essa menininha aqui é a Juliana ela vai trazer as promoções pra vocês vai responder vocês vai atender porém aos domingos vocês ainda vão me ver então eu vou sair de férias de segunda a sábado até o dia 4 de novembro domingo eu tô aqui na loja normalmente beleza Ju promoção do que hoje geladeira então tá bom que comece o top 5 de geladeira pra começar TF39 branquinha ela tem 310 litros e só pra você ter uma ideia aqui embaixo tá a comparação do valor do mercado você tem ideia que é no mínimo 800 reais mais barato que o mercado no mercado você vai encontrar na internet por no mínimo 2 mil reais 2.031 pra ser exata aqui na casa super saldo nessa menina de 310 litros você vai pagar 1.229 reais Eletrolux DF 56 474 litros esse é o valor comparativo que tá lá fora olha o valor que você vai pagar 2 mil na geladeira desse tamanho DF 55S Eletrolux 431 litros Frost Free cabe no mínimo aqui 100 kg de carne na parte de cima mais uns 310 litros de refrigerante na parte de baixo nessa menininha casa super saldo você vai pagar 1.999 reais mercado? Everton mostra aqui pra mim 3.699, 3.127, 3.499 ou seja, você não tem motivo nenhum pra comprar em outro lugar a não ser aqui CRD 37 da Consul 334 litros 2.000 reais é o que você vai pagar lá fora agora aqui na casa super saldo até domingo você vai pagar 1.200 reais nessa geladeira Tf 56S ela é em inox 474 litros você pagava 2.899 na cara super saldo na rua você vai pagar no mínimo 4.000 reais mas olha essa menina aqui Everton mostra aqui mostra de frente olha essa menininha de 2.899 até domingo 2.099 reais 2.099 reais e você pode comprar a vista parcelada até 12 vezes no crediário na rua Dr. João Ribeiro número 354 na mesma calçada do shopping se você precisar falar no caso com a Juliana a partir de segunda-feira qual que é o telefone Ju? é 2 2 2 2 7 0 8 9 9 e 2 2 8 9 e 19 10 o número da Carol você não esquece não qual que é? 9 5 7 80 70 40 é isso gente volto logo bom 4 de novembro tá pertinho né até lá e fui e aí olá rapazes e eu